Música Música Nós saudamos a todos Com a paz do Senhor Jesus Este é o culto da Igreja Cristã Maranata E que neste dia O Senhor separou para nós o culto de oração Eu convido aqueles Que desejarem neste instante A fecharem os olhos Aqueles que puderem Para darmos início a este Culto na presença do Senhor Senhor Deus nós clamamos Pelo poder que há no Sangue do Senhor Jesus Diante de Ti Nos apresentamos Como pobres e necessitados Suplicamos a Deus Perdão pelas nossas faltas Mas também libertação E que na comunhão Com o Teu Espírito Santo Alcancemos uma bênção Para a nossa alma neste culto É o clamor que nós fazemos Em nome de Jesus Amém Amém Nós ouviremos Um louvor neste instante Vou clamar Porque é o sangue, ó Jesus Para Te oferecer A minha vida Vou clamar Por Teu sangue, ó Jesus Terá a vitória Vitória em Ti Jesus Nosso Deus, nós clamamos Nós clamamos nesta hora Pelo sangue do Senhor Jesus Pedimos uma bênção Para a vida do Teu povo Nesse momento Que nós estamos vivendo Que o Senhor possa Abençoar as igrejas Sustentar Senhor, abençoar os cultos Diários Abençoar a escola dominical É aquilo que tem sido falado Que o Senhor possa operar Nos corações Que essa palavra Venha orientar A vida do Teu povo Nessa hora Que nós estamos vivendo O final dos tempos Nós Te suplicamos Conceda uma bênção A vida da Tua igreja Prepara o Teu povo Para a Tua volta Nós clamamos Em nome do Senhor Jesus Amém Graças a Deus Neste momento Nós ouviremos Algumas manifestações Do Senhor Através dos dons espirituais Porque através Dos dons espirituais Deus tem falado Com a igreja E deseja falar Com alguns Que estão acompanhando Este culto Ouçamos Os dons espirituais O Senhor revelou Um casal Que está se separando Esse casal Tem três filhos A filha mais velha Que tem dez anos De idade Perguntou ao pai Quem irá cuidar deles Após a separação E o pai não teve Como responder A pergunta dela Pois eles conhecem Ao Senhor O Senhor O Senhor Deus revela Que neste culto De oração O casal se reconciliará E fará uma reconciliação Por amor Aos filhos O Senhor Deus também mostrou Um outro casal Que tem dois filhos O marido está desempregado Está muito triste Por causa dessa situação Ele está pensando Em se mudar Para outra cidade Para buscar Uma oportunidade melhor De emprego Mas o Senhor Deus revela Que abrirá uma porta De emprego Onde ele mora E não será necessário Ele sair da sua cidade Pois tem sido muito útil A obra do Senhor Aí neste lugar Amém Nós convidamos As crianças Intermediários E adolescentes Que estão participando Conosco deste culto Para juntos Louvarmos ao Senhor Na batalha Na batalha Eu aro ao Senhor Na batalha Eu suplico o Seu favor E de joelhos Eu sou mais que vencedor Glorifico a Deus Glorifico a Deus Que entrei o meu valor E atende ao meu valor E atende ao meu valor Na batalha Eu aro ao Senhor Na batalha Eu suplico o Seu favor E de joelhos Eu sou mais que vencedor Glorifico a Deus Glorifico a Deus Glorifico a Deus Que entrei o meu valor Amém Glória a Jesus Glória a Deus Mais uma vez Nós ouviremos Alguns dons espirituais Que o Senhor Nosso Deus Revelou para este culto O Senhor Deus Revelou Um homem de 32 anos de idade Ele teve um sonho Com o arrebatamento Da igreja Mas ele não Era arrebatado E isso Deixou Desesperado Porque ele já Serviu ao Senhor Mas agora Está distante Do caminho do Senhor Ele recebeu o link Desse culto De oração E resolveu assistir Nesse culto Ele terá A experiência nova E vai procurar Uma das nossas igrejas E fará um conserto Com o Senhor E passará a andar Novamente no caminho Sem desviar O Senhor Deus O Senhor Deus revelou Uma serva Que está Muito preocupada Com o seu trabalho Pois ela Retornou Das férias E sua escala De serviço Foi alterada Ela tem Medo de perder O emprego Porque Esse novo Horário De trabalho Ela não poderá Dar assistência Ao seu esposo Que está Enfermo O Senhor Deus Revelou Para ela Crer E se Confiar Pois Ela terá Um horário Fixo E poderá Cuidar Do seu esposo E também Ela terá Um aumento No seu salário Para ajudar A despesa Com o tratamento Do marido Graças a Deus Nós participaremos De mais um louvor Ao nome do Senhor Meu Deus Vence Batalhas Meu Deus Quebra Muralhas E quando Eu estou Sua fraqueja Suas mãos Estão A me sustentar Meu Deus É muito Paz Seu Deus É muito Paz Seu nome Emmanuel Seu nome Emmanuel E quando Tudo Para É sinal A vitória Eu sei Que Ele Me dará Eu Reino Alcúrcia E ouvi O meu Provor Meu Deus Está Comigo Não temo O perigo Ele é Meu salvador Não se compara A fruta Nem se compara Ouro Jesus É o meu Tesouro Com Ele Eu Vencer Meu Deus Vence Batalhas Meu Deus Quebra Muralhas Muralhas E quando Eu Estou A Fraquejar Suas Mãos Estão A me Sustentar Meu Deus É muito Paz Seu Deus É muito Paz Seu nome Emmanuel Seu nome Emmanuel Enquanto Tudo Parece Vá A vitória Eu sei Que Ele Me dará Eu Minha Lúcia E ouve O meu favor Meu Deus Está Comigo Não Temo Perigo Ele É Meu Salvador Eu Sigo Para Toda Nem Sigo Para O O Jesus É o meu Tesouro Com Ele Conhecei Amém Angúcia E Ouve O Meu Clamor Meu Deus Está Comigo Não Temo O Perigo Ele É o Meu Salvador Eu Sigo Para A Prata Nem Se Com Para O O O Jesus É o Meu Tesouro Com Ele Vou Vencer Meu Deus Vem Se Batalha Glória a Jesus Ainda Nós Ouviremos Mais Alguns Dons Espirituais Que O Senhor Mostrou E Que Certamente Falará O Coração Daqueles Que Estão Participando Conosco O Senhor Revelou Uma Senhora Que Está Com Um Processo De Apostadoria Por Invalidez E Não Está Obtendo Êxito Ela Já Passou Por Duas Perícias Médicas E Mesmo Assim A Apostadoria Foi Negada Ela Fez Uma Terceira Resposta Há mais De Seis Meses Ela Tem Sido Perseverante Na Oração Neste Culto De Oração Ela Colocará Essa Necessidade Diante Do Senhor E Ela Receberá A Resposta Dando A Definição Do Seu Processo O Senhor Revela Que Essa Benção É Concedida A Ela Pela Sua Fidelidade Em Evangelizar Todos Quanto Ela Tem Oportunidade De Falar Do Senhor O Senhor Revelou Amém Glória Jesus Já Nos Preparando Para Ouvirmos A Palavra De Deus Nós Ouviremos Ainda Mais Um Louvor Cante Conosco Deus Quer Abençoar O Seu Coração Não Há O Que Temer O Senhor Meu Pastor Livra Minha Alma Da Morte E Os Meus Pés Caminhão Competitivo Com A E o que me restou é louvar Agora vem dizer Pelas suas misericordias Não há o que temer Não há o que temer Tu és meu Rei, Salvador Se no alto mar perdido estou Tu me conduzes, és minha luz Ainda que no mar e no deserto Eu me cumpri Tu ali me saciarás Confiarei Nas tuas fontes Me matarei Sei que Deus é por mim E o que me restou é louvar Agora vem dizer Pelas suas misericordias Não há o que temer Sei que Deus é por mim E o que me restou é louvar Adorar Vem dizer Pelas suas misericordias Pelas suas misericordias Não há o que temer Não há o que temer Amém, meus irmãos Nós convidamos Nós convidamos A todos para lermos a palavra de Deus Que está no Salmo 142 Nós leremos o primeiro versículo E o sétimo E assim diz a palavra de Deus Com a minha voz Clamei ao Senhor Com a minha voz Ao Senhor supliquei Versículo 7 Tira a minha alma da prisão Para que louve o teu nome Os justos me rodearão Pois me fizeste bem Meus queridos Este é mais um Salmo de Davi E Davi conhecia os dias de glória De vitórias Mas também conhecia os dias de aflição Os dias de angústias De batalhas E nesse culto de oração Certamente Alguns que estão participando conosco Poderão se identificar com este dia Conhecem os dias de vitórias Os dias de glórias Os dias em que tudo deu certo Mas talvez hoje Seja como um dos dias em que Davi Deixou registrado na palavra de Deus Um dia de aflição Um dia de preocupação E nesse culto de oração É o ambiente propício É a oportunidade que Deus estabeleceu para nós hoje Para falar ao nosso coração Davi quando se apresenta Diante de Deus Ele não leva consigo Nenhum título Pela sua valentia Nenhum argumento Sobre as coisas Que ele já havia conquistado Não Ele se apresenta Diante de Deus Com apenas a sua voz Ele diz Com a minha voz Eu clamo ao Senhor O que que Davi estava Querendo dizer para o Senhor? Olha, Senhor Eu não tenho aqui Eu não tenho a intenção De mencionar Quem eu sou Para as pessoas As minhas conquistas Os meus títulos Não, Senhor Eu estou aqui Com aquilo que eu sou Um necessitado Alguém que precisa de socorro Vejam só Vejam só a expressão Que ele usa Com a minha voz Eu clamei ao Senhor Muitas vezes o clamor É como um grito Que sai de dentro Da nossa alma É mais que um pedido É mais que uma simples oração É um grito Aqui o servo de Deus Estava se sentindo Em apuros Ele estava se sentindo Em perigo Ele se volta Para o Todo-Poderoso E expressa A sua angústia Se derramando Diante do Senhor Com a minha voz Eu clamei ao Senhor Com tudo aquilo Que eu sou No meu interior Na minha humanidade Na minha limitação Hoje Neste culto Você também pode se apresentar Diante de Deus Dessa maneira Deixe de lado Quem você é Para as pessoas As conquistas Talvez Você seja alguém Importante De grandes responsabilidades Mas nós estamos aqui Diante de Deus Diante do Todo-Poderoso Ele nos conhece Ele sabe quem somos E os ouvidos de Deus Não estão agravados De maneira que não possa nos ouvir E Davi Expressa o seu lamento E ele começa A apresentar Os seus questionamentos Os problemas Que ele estava passando Ele fala Senhor No caminho que eu estava Prepararam para mim Um laço Uma amadilha Uma emboscada Eu estava caminhando E quiseram Tomar a minha alma Vejam queridos A nossa vida Também Possui momentos assim O laço Aqui fala de Coisas que muitas vezes Nos atraem Amadilhas Ciladas Enganos Que muitas vezes nos atraem Mas que Atrás deste engodo Há uma cilada Uma amadilha Para tirar a paz A comunhão Para tirar o Senhor Da nossa vida Isso trouxe Isso trouxe tristeza Ao coração do salmista A sua alma A sua alma estava Angustiada E ele estava lamentando Senhor Amaram para mim Um laço Mas não somente isso O salmista Também questionava Sobre a sua solidão Na adversidade Ele se sentiu sozinho Me lembro Me lembro também Do apóstolo Paulo Quando precisou Se defender Ele também Fez um lamento Olha Na minha primeira defesa Ninguém esteve comigo Ninguém me assistiu Talvez você esteja Passando por dias assim Olhando para um lado Olhando para o outro E percebendo Que você está sozinho Existem provas E batalhas Desta vida Que nós passamos Sozinhos É bem verdade Jacó também passou Sozinho Pelo Val de Jaboque Mas saiba Querido amigo Querido irmão Irmã Serva do Senhor Nós podemos Muitas vezes Estar sozinhos De uma companhia humana Porque muitas vezes Nós depositamos A nossa confiança Numa ajuda humana Mas vão É o socorro do homem Mas conosco Está o braço forte Do Senhor Neste culto Deus quer manifestar O braço forte Dele para contigo Ainda que Algumas decepções Façam parte Da nossa vida Algum familiar Algum amigo Alguém que você Tinha em alta estima Não esteve contigo Na hora da aflição Mas saiba Não foi por acaso Que nós estamos Nos encontrando aqui Deus preparou Este momento Para abraçar A sua alma E o salmista Ainda continua Dizendo Senhor Não foi só O laço Não foi só O sentimento De solidão Mas os meus Adversários Os meus inimigos Se multiplicam Senhor Eu estou sozinho Mas durante Este lamento Do salmista Ele se lembra Que ele tem Um refúgio Tu és O meu refúgio Senhor E meus queridos Para aqueles Que temem Ao Senhor Nós conhecemos Nós temos Um refúgio seguro É possível Que alguém Que esteja Conosco aqui Conheça O Senhor De ouvir falar Mas neste culto O Senhor Quer se revelar A você Como um abrigo Seguro Nos dias Da tempestade Nos dias Da adversidade Quando os inimigos Se levantam As perseguições Às vezes No trabalho Até mesmo Em casa Davi era um homem Que conhecia Sobre perseguições Para com os de fora E para com os de dentro Talvez seja A situação De alguns Que estão conosco Estão sendo afligidos Perseguidos Mas o Senhor Está conosco Com o nosso Deus Nós saltamos Um muro Com o nosso Deus Nós atravessamos Um batalhão De inimigos Porque o Senhor Ele está À nossa frente E nós Chegamos Ao versículo Que podemos dizer Que é o versículo Principal Da oração Deste salmista Diante de tantos problemas De tantas adversidades Ele se sentindo Acuado Desprotegido Sozinho Às vezes Tentado Pelas Concupiscências Dos olhos Por aquilo Que agradava Ele Ele expressa Essa dor Num clamor E nós podemos Até imaginar Se nós estivéssemos Observando O salmista Orando Que ele pode Ter até gritado Nessa hora E ele clama A Deus Tira minha alma Da prisão É possível Que essa expressão De hoje Represente A sua dor Aquilo que você Está passando Senhor Eu já não tenho Mais argumentos Eu não consigo Expressar Mais nenhuma Palavra Em oração Eu suplico a ti Senhor Tira a minha Alma da prisão E neste pedido Do salmista Ele estava Profetizando Há uma profecia Gloriosa Sobre aquele Que pode Tirar a alma Do homem Da prisão E nós Conhecemos Este Que é Todo poderoso Para fazê-lo E o nome dele É o Senhor Jesus O Senhor Jesus É aquele Que pode Libertar a alma Do homem Da prisão Como diz O profeta Isaías No capítulo 61 Porque o Senhor Jeová me ungiu Ali falava Do Messias Daquele Que era Aguadado Por Israel O desejado Das nações O escolhido De Deus O ungido Aquele que foi Ungido Para Apregoar Liberdade Aos cativos E abertura De prisão Aos presos Para anunciar O dia aceitável Do Senhor Hoje Meu querido Amada De Deus Hoje O Senhor Jesus Pode Abrir Esta prisão Que você Se encontra Muitos de nós Passamos Momentos De prisões Emocionais Envolvidos Por problemas Acuados Cercados Pelos adversários Pelos sentimentos Maus Tristes Mas se você Clamar Nesta hora Se você Invocar O nome Do Senhor Jesus Jesus Pode te socorrer O salmista Pedia por socorro E você E você Pode clamar Por socorro Senhor Tira Minha alma Da prisão E Jesus É o libertador Da alma Ele é a verdade De Deus E nós Queremos te dizer Que se Jesus Te libertar Verdadeiramente Você Será livre Ele pode libertar Das enfermidades Ele pode libertar A mente De pensamentos De derrotas De pensamentos Equivocados De uma vida Sem sentido De uma vida Na escuridão Porque quando Jesus nos liberta Quando ele tira Nossa alma Da prisão A luz Da salvação Brilha Na nossa vida Veja O reconhecimento Do salmista Era Davi Quem estava falando Um homem de guerras Um homem vencedor Um homem Até mesmo Temido Pelos adversários Mas diante Daqueles problemas Ele reconheceu A sua incapacidade Ele reconheceu A sua limitação Senhor Eu não posso Abrir esta prisão Eu não tenho condições Mas dependente Da tua graça E da tua misericórdia Eu sei Que serei liberto Tira minha alma Da prisão Esse é o nosso Clamor hoje E os benefícios Desta libertação São muitos O salmista Ele alcança Esse mistério Dizendo Tira minha alma Da prisão E assim Eu poderei louvar O teu nome E os justos Me secarão E eu poderei Testemunhar Que tu me fizeste bem Meus queridos Que nos acompanham Neste culto Quando Jesus Estimidos Justificados No sangue De Jesus Quando Jesus Nos liberta E nos envolve O que este louvor Da glorificação Ele nos coloca No meio da igreja Os justos Me secarão Você que nos acompanha Nós queremos Te convidar Para participar Conosco De frequentar Os nossos cultos Aqui Ou numa igreja Presencialmente E os justos Aqueles que foram Escolhidos Chamados Separados por Deus Vão te cercar E vão glorificar A Deus Juntamente contigo Pela sua salvação E no final de tudo Depois dos problemas Terem sido vencidos Depois do consolo Senhor Visitar o nosso coração Pela presença Do Espírito Santo Nós poderemos Testemunhar Para todos Que nos conhecem O Senhor Nos fez bem Meus queridos Este culto Está se encerrando E nós louvamos Ao Senhor Ouvimos os dons espirituais Meditamos juntos Na palavra E podemos dizer Que ao final Deste culto O Senhor Nos fez bem Eu tenho certeza Que aqueles Que começaram aflitos Já estão libertos Pelo sangue De Jesus Jesus É aquele que liberta O homem Que tira a alma Da prisão E nos faz Ter comunhão Com ele Que Deus Nos abençoe E vamos ouvir Mais um louvor Com a minha voz Salmo ao Senhor Com a minha voz O Senhor O Senhor Sumprido Diante dele A prostra Que eu estou Diante dele Espanho a minha A trição Quando a vida é cruz em mim, esclarece o meu Espírito Tu então conheces minha verdade Olho a mão direita e peço no ar Quem me conheça, não há lugar onde me refugiar Com a minha voz clama o Senhor Com a minha voz dá o Senhor sombrio Já te dei a cruz da minha esposa Já te dei a cruz da minha esposa O Senhor é este caminho, pois Tu és o meu refúgio E o meu tesouro entre os vivências Venha, veja o meu valor Com a minha voz clama o Senhor Com a minha voz dá o Senhor sombrio Já te dei a cruz da minha esposa Já te dei a cruz da minha esposa Tira-me desta prisão Meu Senhor Eu me contarei Teu nome E então os justos me cercarão Meu Senhor eu amo a Ti E o meu amor E o meu amor E canta em mim Que me fizesse bem Louvado seja o nome do nosso Deus Nós gostaríamos de encerrar este culto orando Juntamente contigo e por você Eu convido aqueles que puderem A fechar os olhos A curvarem as suas frontes E vamos entregar este culto na presença do Senhor Te bendizemos, ó Deus Pela segurança que nós temos em Jesus Pela nossa alma liberta Para te louvar, para te adorar Para te servir Receba, ó Deus, este culto diante de ti Receba as nossas orações E em teu grande nome Dizemos que a graça Maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus O amor incondicional Do nosso Deus e bondoso Pai As doces, santas, eternas consolações Do Espírito Santo Repousem sobre todos vós Amados do Senhor Hoje e para todos sempre Amém Amém, queridos O nosso culto está encerrado Nós gostaríamos de informar Que nós temos aqui na tela o QR Code Para atendimento Aqueles que estão no exterior Basta apontar A câmera do seu telefone celular E você será atendido Receber a oração, assistência Pelos irmãos Que realizam este trabalho E também o QR Code Para que você possa Enviar a sua experiência Conte-nos Aquilo que Deus tem feito na sua vida E também Deixar disponível para os irmãos O telefone 0800 370-73-076 Nós desejamos a todos A paz do Senhor Jesus A paz do Senhor A paz do Senhor Jesus